Fala minha rapaziada, aí como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma homenagem super linda que Joelma fez a Paulinho Paixão Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes mesmo de eu mostrar a homenagem que Joelma fez a Paulinho Paixão Eu gostaria de indicar aqui uma cantora que é um talento que está surgindo aí no Arrocha O nome dela é Lili do Arrocha, ela canta super bem Eu vou deixar um vídeo dela aqui aparecendo pra vocês verem um pouco, vamos lá Pois é rapaziada, a voz dela é super top Eu vou deixar o Instagram dela aqui aparecendo pra vocês irem lá e seguirem ela Porque ela merece e canta muito Breve, breve está vindo o CD dela aí em todas as plataformas digitais Então gente, o que acontece é que eu estava aqui olhando aqui no YouTube algumas lives E quando eu vi a live de Joelma eu não tive tempo de assistir Aí eu comecei a pular algumas partes Quando eu vi ela tinha feito uma homenagem a Paulinho Paixão Uma homenagem assim muito emocionante Aí eu resolvi trazer essa homenagem dela aqui pra mostrar pra vocês aqui do canal Nossa, eu tenho que trazer esse vídeo lá pro canal porque eu acho que nem todas as pessoas lá no canal Teve tempo de assistir a live de Joelma Então eu vou mostrar essa homenagem aqui que ela fez a ele Pra vocês aí ver um pouco também Porque como eu falei pra vocês aqui no início Alguns tempos, algumas semanas atrás Que Paulinho Paixão nunca vai morrer aqui no canal Emerson Islay Ele sempre vai ser lembrado Então vamos ver aqui essa homenagem Bom, agora eu quero fazer uma homenagem pra um amigo querido Que se foi esse mês, né? Pouco tempo, Paulinho Paixão Um dos compositores que Gente Que eu, assim Amo cantar as músicas dele As melodias desse cara São incríveis As letras são simples, mas Vai lá no profundo da gente É incrível Eu como intérprete Um dos compositores que vem, assim Um primeiro da minha lista Um dos E eu creio que a marca dele ficou registrada para sempre Porque essas canções que ele fez, gente Vai ficar pra sempre Vamos lá, Diego? Se também for seu desejo Ah, é dura Caraca Linda demais essa canção, gente Ah, por favor, quem tá Algum parente dele do Do Paulinho Eu tenho certeza que ele deve ter deixado muitas canções Que a gente não conhece E eu queria ter o prazer De gravar ainda alguma coisa dele Gravei muitas canções dele Essa foi uma Mande, por favor Ah, bora Pois é, rapaziada Foi essa homenagem aí Que Joelma fez A Paulinho Paixão Muito bom Eu gostei de ver Joelma, você tá de parabéns E bom, gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho De notificações Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo